J.E.L.K. e o P Mas tá suave, longe de pé Como é ter fazer dinheiro pra multiplicar meus bens Passei de Audi, disse que ia dar certo Herança até pros netos, deixei minha família bem E o boyzão que me desmerecia tá na fila do show com nós que encostar Minha parte chata lá do condomínio me mandou mensagem, disse que vai me dar Lembro de um tempo que eu passei veneno, preocupação na mente era constante E a neblina era terapia, tipo anestesia bolada na blanche Hoje eu brindo tim-tim por tim-tim, errei mas aprendi Se a vida não tá fácil, é só uma fase e vai passar Tanto bagulho doido que eu vi por aí Foi lição pra mim que sempre tem um bom motivo pra comemorar Só te sentir o vento batendo na cara enquanto acelera o trator A bandida no ouvido me pede não para e eu meto marcha sem dó Se eu tô aqui, firmão, é porque não fiquei dando ideia pra esses falador E se não for ajudar na corrida, a vida já treina pra nós correr só Vai tá suave, longe de PR Como é até fazer dinheiro pra multiplicar meus bens Passei de Audi, disse que ia dar certo Herança até pros netos, deixei minha família bem Eu não tenho uma fazenda, mas tenho um trator Pai de cavalo que tem no motor Olha o barulho, meu Deus, que orgulho Eu que passei vontade, eu que lutei com a dor Então faz um favor, abre a janela Deixa de fora, vê quem tá de dentro Dinheiro e mão de maloca é moguela Se tempo é dinheiro, eu tenho muito Jacaré no peito e no meio do peito O pingente é de prata, não é mais lata Sei que é difícil, escuta a noção por aí Como o tempo passa Vida de artista, meu bem Tem coisa que pra nós já não tem mais graça Nós é o trap e o trem Mas sei quem é quem não me chama de Passei o radei, a carteira de trabalho Bacana, eu não sou otário Que eu ganhava um ano, tô fazendo um mês Nós cantar, gera emprego e pagar salário Nós embaralho, baralho Nós é a bola da V Vai tá suave, longe de PR Como é até fazer dinheiro pra multiplicar meus bens Passei de áudio, disse que ia dar certo Herança até pros netos Deixei minha família bem Minha família bem Eu tá aí Eu tá aí Minha família bem 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 Minha família bem